Há muitos anos comentei sobre uma experiência em sonho que um ser se apresentou para mim no formato de mulher, parecia muito o aspecto da Virgem Maria, uma mestra, uma mestra iluminada, como se fosse uma mestra ascensa. E nesse sonho ela me alertava para ter cuidado, para naquele dia não ir com a minha moto, nessa época eu estava morando na Argentina, não sair de moto naquele dia. No sonho, nossa, vivi tudo, vi o acidente e tudo. Quando eu levantei, né, e enfim, eu esqueci totalmente do sonho. Isso, gente, há quase 30 anos atrás. Quando eu fui, então, sentei na moto, veio a lembrança de todo aquele sonho. E o que eu fiz, porque eu estava bem desconectada naquela época desse meu mundo interno, das conexões com esses seres, eu falei, ah, é só um sonho. Bom, foi um sonho. Foi só um sonho, não. Ah, né, deixei quieto, daí peguei a moto e fui. Gente, bom, tive o acidente, foi, por sorte, não foi assim, nada, muito, né, por sorte, entre aspas, porque eu acho que teve ali uma mão, uma ajudinha do plano espiritual, mas poderia ter sido pior, mas não foi, mas foi um acidente que também me ajudou a me reconectar com esse meu universo mais espiritual. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá.